Música Em minha vida tive um triste passado Sou condenado sem direito de amar Meu Deus, por que mereço este castigo? Eu procuro e não consigo Libertar-me desta dor Meu bem, já não posso resistir Tenho agora a te pedir Um pouquinho de amor Música A minha vida é um rosário de tristeza Estou cumprindo a sorte que Deus me deu Mas em meu peito pulsa um coração sincero E ainda espero ser feliz ao lado cedo Meu Deus, por que mereço este castigo? Eu procuro e não consigo Libertar-me desta dor Meu bem, já não posso resistir Venho agora a te pedir Um pouquinho de amor Amém 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 Amém